O Mortal Kombat é uma das maiores franquias dos jogos de luta, com mais de 15 jogos lançados, sendo que o primeiro em 92 foi um divisor de águas, porque até então a maioria dos jogos eram muito lúdicos, era, eu vou encaixar a pecinha, eu vou pegar o cogumelo, aí de repente... E esse nível de violência foi tão inesperado para a época, que ele acabou gerando a criação do sistema de classificação etária para os jogos de videogame. Fora os milhares de pais que começaram a reclamar dizendo que essa violência estava influenciando as crianças. O que é ridículo, eu joguei todos os jogos do Mortal Kombat e nem por isso eu virei uma pessoa violenta, mas de novo esse mosquito. Continuando... Com o sucesso da franquia, eles resolveram fazer um filme, que saiu em 95. E a primeira coisa que as pessoas lembram dele é essa música que vocês estão ouvindo, porque independente do que eu acho do filme, essa música é espetacular. Mesmo quem nunca assistiu o filme, com certeza já ouviu ela. Ela fez um puta sucesso na época, ela tocava no rádio, tocava em balada, ela virou até música de academia, sendo que a maior parte das pessoas não tinha nem ideia de que ela vinha de uma franquia onde você espanca o teu oponente e arranca as tripas dele pela boca. O que me leva ao principal problema do filme de hoje. Numa franquia onde o principal atrativo é a violência exagerada, sendo que todos os jogos são proibidos para menores, os caras me fazem um filme PG-13, que não tem uma gota de sangue. Repito, é um filme baseado nessa franquia... Não tem uma gota de sangue. Então, sem mais delongas, Mortal Kombat. Mortal Kombat! O filme já começa com a música tocando, pra te deixar empolgado com o que tá por ver. O que é uma pena, porque a partir daqui é ladeira abaixo. A primeira cena é o vilão Shang Tsung matando esse garoto e o irmão dele acordando assustado. Onde é que ele mora pra ter uma luz verde entrando pela janela? Aí a gente vê a policial Sonya Blade, que tá perseguindo um criminoso chamado Cano, e depois o ator de filmes de luta Johnny Cage, que vai passar o filme inteiro fazendo piadinhas infames. Quer que eu carregue a sua bagagem? Eu pago você, e você carrega as malas. Se eu pedisse pra estacionar o carro... A história dele se une quando os três são escolhidos pra defender a Terra em um torneio de artes marciais. Os três entram em um navio e lá dentro são surpreendidos pelo subsério e o Scorpion. Saiam da frente! Agora antes de eu mostrar a próxima cena, é válido eu explicar pra quem não joga videogame que a arma principal do Scorpion é uma lâmina amarrada numa corda que ele arremessa no adversário. Muito simples. Agora vamos ver como é que o filme representou essa arma. Eu queria saber quem foi o filho de uma égua que olhou pra esse golpe e pensou Hum, não tá legal. Vamos transformar a mão dele em uma vagina e de dentro vai ser uma cobra com 800 dentes. Aí eles são salvos por um personagem chamado Hayden e ele explica que eles têm que vencer o torneio pra salvar a Terra de um invasor de outra dimensão. O destino de bilhões depende de vocês. Desculpem. Esse Hayden é muito tiozão. No dia seguinte, eles chegam na ilha onde vai acontecer o torneio. Será que ele vai cair com as 18 malas? E outra coisa. A piada é que ele trouxe tanta mala que ele não consegue andar enquanto os outros que não trouxeram nada estão numa boa. E realmente, eles não trouxeram mala nenhuma. Ou seja, o Liu Kang não tem uma cueca extra. Então o combate mortal não vai ser o único problema deles nessa ilha. Depois disso, eles sobem até o tempo. Que bom, mais uma piada do Johnny caindo com as malas. Já faz um bom tempo que eu não vi uma dessas. Chegando lá, eles veem a personagem Kitana pousando por um comercial de perfume e o Shenzong ordenando um de seus lacaios. Fique de olho nela, réptil. Mantenha longe destes humanos. Eu acho que isso era pra ser assustador. Mas a computação gráfica é tão ruim que não tem como levar a sério. Pra vocês terem uma ideia do quão mal feito esse bicho tá dois anos antes saiu esse filme. Voltando ao filme. Depois de um jantar cheio de personagens que a gente nunca vai ver o vilão organiza uma luta de exibição dentro do refeitório. E pra isso ele pede que seus funcionários discretamente limpem as mesas. E a luta começa. Ah, não é um show de talento. Bom, o Sub-Zero ganha. Uma vitória limpa. No original ele diz Flawless Victory que é quando você ganha uma luta sem tomar nenhum golpe. Depois disso os protagonistas resolvem investigar o castelo. E nisso acabam descobrindo duas coisas. A primeira é que o criminoso que a Sônia tava procurando trabalha pro Shenzung. E a segunda é que eles têm um monstro gigante de quatro braços. E eu gostei do visual do Goro. Mas a voz dele em português ficou ridícula. Quer ver? Escuta as duas. E no dia seguinte começa o torneio. O Liu Kang derrota esse desconhecido. A Sônia mata o Kano. Vocês viram que ele cuspiu na perna dela? E o que esse animal tá fazendo no meio da floresta? Furtivo que nem um ninja. Os dois começam a lutar e em determinado momento o Scorpion se teleporta levando o Johnny com ele. Lá eles continuam a briga. Até que o Scorpion resolve apelar. Se ele sabe cuspir fogo por que ele esperou até agora? Mas no final obviamente o Johnny ganha. Aí a próxima luta é entre o Liu Kang e o Sub-Zero. Esses ninjas gostam de dar pirueta, hein? Ó, ó, ó. Mais uma. Cara, só porque você tá no Mortal Kombat não significa que o Mortal tem que ser a tua única forma de locomoção. Aí o Sub-Zero prepara um poder de gelo mas o Liu Kang joga um balde de água fria nos planos dele. Literalmente. Fica frio. Na sequência a gente vê o Goro espancar um coitado. Esse foi o pior fatality que eu já vi. Depois disso o Raiden aparece pra aconselhar os heróis. Sempre existe uma maneira. A única coisa que pode vencê-los são seus próprios medos. Eeeh, clichêzão da porra. Aí o Johnny desafia o Goro dá uma porrada no saco dele e derruba ele da montanha. Vendo isso o Shenzung captura a Sonia e leva ela pra outra dimensão. Então os dois entram no portal e lá eles são atacados pelo Heption que se transforma em um guerreiro. O Johnny Cage tava do lado cadê ele? Não importa o Liu Kang consegue derrotar sozinho. Depois disso eles chegam onde a Sonia tá presa o Liu Kang enfrenta o Shenzung e joga ele no espeto. Se ele tivesse se referindo ao fato de que não saiu uma gota de sangue sim, foi uma vitória bem limpa não precisa nem de faxineiro. Mas não ele tá falando do Flawless Victory o que não aconteceu porque ele apanhou um monte. Ah, e o filme acaba com eles encontrando o Hayden e vivendo felizes para sempre. Vocês humanos são tão imprevisíveis. Quer dizer tem mais um pedacinho. fracos e patéticos vêm pegar as suas almas. Eu acho que não. Aí o filme acaba. Conclusão ele não é um filme terrível mas não dá pra dizer que ele é bom. Os efeitos deixam a desejar a Kitana é uma personagem completamente avulsa e obviamente tem a questão da violência. Não tem como fazer um bom filme do Mortal Kombat PG-13. O que eu posso dizer é o seguinte dentre os filmes de videogame e esse é um dos melhores. O que não chega a ser um grande mérito porque ele está competindo com o filme do Mario com o do Street Fighter e com o Mortal Kombat 2. Esses sim são um desastre completo. Mas aí já fica para outro dia. Fui! Estou te vendo baratinha. Fui! Fui! Aqui esse osso eu estou machucando. Tchau! E aí